Fala pessoal, terceira série, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, espero que bem, espero que sejam bem aí, levando com sanidade essa pandemia que a gente está vivendo. Esperava que alguém apareceria no plantão e só na verdade apareceu, só a Duda apareceu lá. Tinha umas dúvidas dela, mas é isso aí pessoal, quem tiver dúvida, acho que bem legal essa ideia dos plantões aí. Pra quem não sabe, talvez estou jogando isso aqui na minha testa, é o machucado que eu fiz, levei uma pancada, mas já está cicatrizando, já está melhor, tá? Acidentes, pessoal, acidentes. Bom, Timinha, vamos à nossa aula de hoje, tá? Eu vou fazer nessa aula a correção da prova de mestral, tá bom? A P2, pra ser mais sincero, né? Então, ela está aqui, tá? Foi uma prova onde eu trabalhei o modernismo, o Fernando Pessoa, né, pessoal? E eu coloquei, assim, umas questões que foram um pouco mais desafiadoras, tá? Confesso que eu selecionei umas questões um pouco mais difíceis, envolvendo interpretação de texto, de nível elevado, mas porque, como vocês fizeram em casa, né? Eu acho que dá pra vocês aí, terem trabalho um pouco maior, talvez até pesquisando, que é super favorável pro resultado, tá? Estudar é sempre bom. Então, vamos lá. Primeiro exercício aqui já tem um texto, né? Que é um ensaio de Eduardo e Anitta. Então, vamos ver aqui, ó. Era uma questão segunda fase, essa aqui, né, pessoal? Segunda fase da Unesp, e aí, inclusive, foi uma questão do ano passado. A maçã da consciência de si, o labrador dourado, saltando com a criança na grama, o balé acrobático do sagui, a liberdade alada da arara azul, cortando-o, céu sem nuvens. Quem nunca sentiu inveja dos animais que não sabem para que vivem nem sabem que não o sabem? Inveja dos seres que não sentem continuamente a falta do que não existir, que não se exaurem e gemem sobre a sua condição, o que não se deitam em sonhos e choram pelos seus desacertos, que não se podem nos labirintos da culpa e do desejo, que não castigam seus corpos nem negam os seus desejos, que não matam os seus semelhantes, movidos por miragens, que não se deixam enlouquecer pela mania e possuir coisas. É que ele está falando de uma questão dos animais em relação à humanidade. O ônus da vida consciente de si desperta no animal humano a nostalgia do simples existir, o desejo intermitente de retornar a uma condição anterior à conquista da consciência. A empresa, contudo, padece de uma contradição fatal. A intenção de se livrar da autoconsciência visando a completa imersão do fluxo espontâneo e refletido de vida pressupõe uma aguda consciência de si por parte de quem a alimenta. Ela é como fruto tardio sonhando em retornar a semente de qual veio ao galho. O desejo de saltar para alguém do cárcere de pensar se pode compreender e até cultivar em certa medida, mas o lado de fora não há. A consciência é irreparável, dela como do tempo. Ninguém torna atrás ou se desfaz. Desmorder a maçã não existe como opção. Bom, esse encerramento, assim como a introdução, a gente já traz aqui a questão da maçã, um aspecto bíblico, né, pessoal? A questão da maçã de Adão e Eva, tá? Ficou bem claro isso aqui. Que não tem como voltar atrás. Que não é apenas ali a questão de consciência. Bem reflexivo esse texto. Bem profundo. Aí ele pergunta. No ensaio, o que o autor entende por simples existir? É isso que ele quer saber. O que ele entende por simples existir? Veja bem, pessoal. Partindo desse pressuposto da maçã, né, o que você poderia entender com o simples existir? Simples existir é referir em suas ações. Tem a ver com suas atitudes, seus atos. Tanto que ele faz essa analogia aqui com os animais. E que os atos feitos, eles têm consequências, têm sequelas. Eles vão trazer ali um aspecto muito grande ali de consequência para outras pessoas, inclusive, né? E eu acho que essa existir, você poderia também relacionar com a questão do existencialismo, né? Do Sartre, todo aquele aspecto filosófico do existencialismo daria para você abordar aqui nesse exercício, tá bom? Seria uma resposta aí bem aberta, né, por sinal. Então são esses alguns caminhos aí para a gente ter uma aceitação no aspecto correto, tá bom? A B. Ele coloca aqui trechos no poema do Fernando Pessoa. Eu não vou ler, tá, pessoal, para não se estender. Quem quiser dar uma retomada e pausa o vídeo. Aí ele pergunta. Em quais trechos se observa a intenção de se livrar da autoconsciência, visando a completa imersão do fluxo espontâneo e refletido da vida? Justifique sua resposta, né? Em quais desses trechos aqui, pessoal? O segundo trecho aqui, o essencial é saber ver. Saber ver, estar e pensar. Saber ver quando se vê e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Aqui seja o texto mais importante, onde traz essa questão da autoconsciência aí e do fluxo, né, da vida. Por quê? Quando ele fala que o essencial é saber ver, saber ver, estar e pensar, você tem que... Isso é a questão do existir, né? Isso é a questão da vida. Saber ver quando se vê, mas esse ver não é no sentido literal, não é no sentido denotativo. Ele fala no sentido denotativo de saber enxergar, interpretar, observar o que tem a seu redor, o mundo que está à sua volta, né? E quando ele faz uma contradição, né? Nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Olha só, ele faz uma antítese aí, nem ver quando se pensa. Por quê? Nem tudo deve ser pensado. Algumas coisas simplesmente acontecem para você viver, simplesmente você existe, certo? Então, seria essa questão aqui interpretativa. Vejam que são dois aspectos bem complexos, né? Bem difíceis, assim, de serem interpretados. E mesmo eu falando aqui para vocês, com certeza nós teremos aí outros caminhos, outras respostas, buscando mais a filosofia aí, que também atrevariam a essa condigente, tá? Beleza? Próxima questão. Tem um sonetilho aqui, né? Do falso Fernando Pessoa, né? Que é um texto, na verdade, do Clara e Língua, que é uma obra que está na lista da Fulvestre, do Drummond, tá? Aí depois nós temos outro, conversa entre casais, tá bom, pessoal? Do Fernando Pessoa. Então, temos um trecho do Carlos Mundandrade, relacionado a Fernando Pessoa, e depois um trecho do Ulisses, do próprio Fernando Pessoa, tá bom? E aí a Fulvestre pergunta. Considerando os poemas, 2019, hein? Questão. Assinale a alternativa correta. As noções de que a identidade do poeta, independente de sua existência biográfica, no sonetilho, aí, pessoal, essa questão aqui, vocês veem como é que é importante ter conhecimento das obras, tá? No caso ali, a área, principalmente a relíquia, né? Mas vamos lá. As noções de que a identidade do poeta, independente de sua existência biográfica, no sonetilho, e de que o mito se perpetua para além da vida, em Ulisses, produzem uma analogia entre os poemas. Se vocês efetuarem a leitura, vocês vão perceber que nós temos essa analogia, sim, tá? A identidade do poema, independente da sua biografia, independente do que ele leu, do que ele crê, a gente vê essa identidade, tá? E essa questão, o mito, né? Do além da vida, aqui, como ele mesmo fala, ele vai se perpetuar em Ulisses, tá? O mito é o nada que é tudo. Olha só, né? Não é nada, mas o tempo é tudo. Mesmo o sol que abre os céus é o mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo. Ser, existir, nos bastou. Olha só, apenas existir, basta, tá? E aqui ele faz tal uma questão de interpretação do mito, né? Da questão mítica, que é uma coisa muito abrangente, muito imaginário. Infelizmente, a gente acabou atrelando isso até a política, né? Que não tem nada de uma coisa com a outra. E aqui, no primeiro estrofe, a gente já percebe, né? Onde nasci, morri. Onde morri, existo. Ou seja, eu vivo ali, onde eu nasço, onde eu morro, onde eu ando, eu sempre estarei existindo. Muitos são o que não vi. Então, a resposta correta aqui seria realmente a letra A, tá? É uma questão bem difícil isso aqui também, né, pessoal? Porque você tem que ter o conhecimento das obras aí, né, do Ulisses. Então, se você for lá dar uma lida, uma interpretada, vocês conseguiriam responder essa questão, tá? Vamos pra próxima. Mar de Português, tá? Aqui nós temos outro poema, né, do Fernando Pessoa. E aí nós temos uma charge, né? Vamos ver só essa charge aqui, ó. Fernando Pessoa, calma, qual é o problema se a conta não é pequena? Na verdade, não é Fernando Pessoa, é Ferrato Pessoa, né? Aqui é uma contradição, uma paródia, né, em relação à famosa frase dele, né? Onde tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Sempre tenho pena se a galinha não é pequena. O vale tudo não vale a pena se a luta não é pequena. Dacho, uma hora sai, algo que se presta. Essa aqui era bem fácil, tá, pessoal? O sentido da tirinha é construído a partir da relação que estabelece com os famosos versos, falando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Versos, o modo como se os dois textos se relacionam é chamado de... Pessoal, na língua portuguesa chamamos isso de intertextualidade. É uma coisa que se aprende lá no Fundamental 2, que eu ensino pro pessoal da F2. No sétimo, oitavo ano, a gente trabalha com isso, que é a intertextualidade, tá bom? Que a intertextualidade é essa relação de texto, é quando você faz quase que uma paródia. Você pega uma coisa clássica, certo? E você faz essa questão intertextual aí, tá? Você faz meio que uma paródia, tá bom? Então, seria aqui a letra E, tá bom? E aí, por fim, a última alternativa aqui da Unesp, do Ricardo Reis. É, assim, o heterônimo clássico, ou melhor, neoclássico, sua visão de realidade deriva da antiguidade grego-latina. Seus modelos de vida e de poesia buscou na Grécia e na Roma, tá? Aí, tem as alternativas aqui. Levando-se em consideração esse comentário, pertence a Ricardo Reis, heterônimo de F1 Pessoa. Galerinha, aqui a alternativa correta seria a alternativa C, tá? Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente, fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas, tá? Essa aqui pertence ao Ricardo Reis. Olha só, pessoal, essa aqui é uma questão bem complexa também, né? E por que pertence a Ricardo Reis? Opa, tá travando aqui, peraí. Ó, Ricardo Reis, assim, entra no clássico, ou melhor, neoclássico. Sua visão de realidade deriva da antiguidade grego-latina. Seus modelos de vida e de poesia buscou Grécia e em Roma. Aí, quando você lê esse texto, vem sentar-te comigo, Lídia, né? Olha só, à beira do rio. Sossegadamente, fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Quando eu falo na Lídia, pessoal, eu falo de uma personagem da Grécia antiga, né? Da mitologia grega, tá bom? Então, é aqui que você identificaria... Olha só como é importante ter conhecimento, né? Essas questões são mais complexas por conta disso, tá bom? E, por fim, é uma questão bíblica, né? E eu perguntava pra vocês que relação podemos estabelecer com a escola modernista e a questão do progresso social e cultura. Uma questão bem... Elaborar uma questão mais complexa aí também, né? Mas é quando você lê, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o avanço, né? A modernidade tem a ver com a aceitação e o progresso do seu entendimento em relação a Cristo, tá? Essa era a ideia básica que eu quis trazer aqui, tá bom? Então, essa foi a prova de vocês, pessoal. Uma prova mais complexa, mais difícil, exigindo muita interpretação, muito conhecimento, tá? São questões mais elevadas. Eu espero que vocês tenham pesquisado, né, para respondê-las, porque assim vocês vão adquirindo informação, tá? Mas é isso, turminha. Um grande abraço para vocês. Vim com Deus, se cuidem e até a próxima, tá? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.